E o número de mortos pelo terremoto no Japão subiu para 84. Segundo autoridades da província Ishikawa, a mais afetada pelo abalo sísmico, ainda há 79 pessoas desaparecidas. As prefeituras locais multiplicaram os dispositivos de resgate antes de atingir o prazo de 72 horas. Depois desse período, especialistas apontam que é quase impossível encontrar pessoas com vida. Foram mobilizados 2 mil militares, 22 aviões e 8 navios para atividades de resgate e coleta de informações sobre danos. E você não esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar no inscreva-se embaixo da sua tela. Ative também o sininho para receber todas as nossas notificações.